Quando falamos nos nossos avós, aquele quentinho no coração aparece. É um amor gigante, que transforma, incentiva e traz aquela sensação gostosa de sentir. É sorrir com os olhos ao relembrar aquele carinho, ou aquela história que prende a nossa atenção quando ouvimos eles contarem. É aquele café fora de hora, é o abraço que conforta. É saber que, independentemente do caminho que vamos seguir, eles estarão lá, nos apoiando e olhando por nós sempre. Neste Dia dos Avós, retribua todo esse amor e carinho com presentes que contam histórias. Afinal, o amor está nos detalhes, e são estes detalhes que verdadeiramente importam. Feliz Dia dos Avós, uma homenagem da Gil. Feliz Dia dos Avós, uma homenagem da Gil. Feliz Dia dos Avós. Feliz Dia dos Avós. Obrigado.